O sol voltou com força nesta segunda-feira e a temperatura subiu aqui na capital paulista. A máxima chegou aos 25 graus. E a partir de amanhã, a tendência é que esquente ainda mais durante a tarde. E não há chuva prevista. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Depois das chuvas do final de semana, o tempo ainda segue estável no litoral do Nordeste. Amanhã, o risco é de pancadas a qualquer hora do dia e podem ser fortes nessa área entre Sergipe e o leste de Pernambuco. Chove forte também por causa do calor nessa parte mais escura entre o Acre e Roraima. Já entre o oeste do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até o norte do Maranhão, chove a partir da tarde. Nessa área entre o norte do Rio de Janeiro e o sul da Bahia, chove fraco. Máxima amanhã de 26 graus em Vitória, 28 na capital fluminense e 37 graus em Cuiabá. Aqui em São Paulo, o calor continua no interior, o ar quente ganha força em todo o estado e as temperaturas ficam bem altas. A máxima chega aos 31 graus em Arassatuba, 32 em Votuporanga, 30 graus na região de Ribeirão Preto, Bauru e também em São José do Rio Preto. E até na faixa leste, onde as temperaturas estavam amenas, a sensação volta a ser de calor, mesmo com a nebulosidade. A máxima vai aos 27 graus no litoral e aos 28 em Sorocaba. Em toda a região, incluindo a Grande São Paulo, não há previsão de chuva para os próximos dias. Amanhã, esquenta mais em relação a hoje, máxima de 27 graus. Na quarta, a máxima se mantém e o tempo abre mais. Na quinta-feira, as temperaturas disparam e os termômetros chegam a bater na casa dos 29 graus à tarde. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10, com mais informações sobre o tempo em São Paulo.